A Plataforma das Associações Comunitárias de São Domingos e o Centro de Formação e Capacitação da Praia assinaram hoje um protocolo de cooperação. Esta iniciativa visa beneficiar os jovens de São Domingos com bolsas de formação a fim de facilitar a sua entrada no mercado de trabalho e combater a pobreza no município. A Plataforma das Associações Comunitárias de São Domingos está ativa há quase dois anos e é constituída por diversas associações do Conselho, que têm estado a trabalhar para o combate da pobreza no município e dinamizar a economia local. Porém, vem enfrentando vários desafios. Sobretudo em desemprego e pobreza, em que as famílias do nosso Conselho estão a enfrentar, sobretudo neste momento também de pandemia, de mau ano agrícola. E por isso que neste momento estamos aqui, a lutar, a ver e procurar novos parceiros para ajudar a alavancar o nosso Conselho de São Domingos. E no dia do município de São Domingos, esta plataforma de associações assinou um protocolo com o Centro de Formação e Capacitação da Praia, que vai ajudar os jovens de São Domingos na sua capacitação profissional e a entrada do mercado de trabalho, combatendo assim a pobreza neste município. Ajudamos também esses jovens a endereçar para áreas de formação, mas também temos no âmbito do protocolo também ajudar no estágio, tanto estágio curricular, estágio também profissional e também na inserção no mercado de trabalho. Queremos trabalhar em parceria com o poder central e o poder local, ok? No sentido de alavancar o nosso Conselho de São Domingos, tendo em conta que o nosso Conselho é um dos conselhos mais pobres de Cabo Verde II, dar o estatístico, não é? Com índice de pobreza, também desemprego acima da média nacional. Então queremos também dar com a nossa contribuição, em parceria com o poder central e o poder educado, e outras organizações nacionais e internacionais para o desenvolvimento do nosso amado Conselho em prol das nossas famílias. O diretor do Centro de Formação e Capacitação da Praia realça que este protocolo, agora assinado, faz parte do programa social deste centro, que quer ajudar os jovens a adquirirem um rendimento. O único protocolo que acaba para benefício aos jovens custa 50% a 70% de bolsa. Por acaso, é um programa social para a maioria dos jovens que são da fase de formação, outros que têm rendimento e centros de ajuda aos jovens da fase de formação concretizam essas sessões. Aquele que é nosso intuitivo e nosso objetivo também de todos os jovens a sair de desemprego e também a maioria a sair de vandalismo. Então é isso que é nosso objetivo. A plataforma das associações comunitárias de São Domingos assina também um protocolo com a Escola de Formação Profissional de Portugal que vai beneficiar os jovens deste concílio em diversas áreas.